Perto das escolas que antes eram bem movimentadas, agora há tranquilidade. Com a suspensão das aulas, a Nápoles segue a rotina de uma cidade que vive o medo de novos casos do coronavírus. Para frear a disseminação da doença, a rodoviária deve fechar as portas nesta quinta-feira, depois de um decreto do governo do estado. Com a entrada do recesso de 15 dias eu decidi ir para casa, que lá eu acho que vou ficar perto da família, mais próximo. Preocupado com o avanço do coronavírus em Anápolis, o prefeito Roberto Naves decretou que a partir de quinta-feira, dia 19 de março, fica proibido o funcionamento de bares, praça de alimentação de shoppings, cinemas, academias, clubes, museus, feiras livres e comércio ambulante. O texto diz ainda que o não cumprimento do decreto acarretará em sanções administrativas no âmbito policial. Esse decreto é válido por 15 dias. Todas essas ações foram adotadas para conter o avanço do coronavírus na cidade. A SEASA de Anápolis recebe até duas mil pessoas em dias de grande movimento. Nós estaremos aqui restringindo a entrada de 50 a 50 pessoas controlada pela portaria. Nós estaremos reduzindo o número de boxistas e também de proprietários das pedras na ordem de 50% de funcionamento. Anápolis tem o segundo maior polo farmoquímico da América Latina, perdendo apenas para São Paulo. São 16 indústrias que fabricam medicamentos. Juntas, elas geram mais de 14 mil empregos diretos. Segundo o Sindifargo, essas indústrias têm estoque de matéria-prima. E a fabricação de medicamentos e insumos hospitalares continua a todo vapor. A produção está tranquila, sinal verde ainda. Todas as fábricas trabalhando a todo vapor, consumindo todos os seus estoques de matéria primativa, de embalagem e tudo mais. Agora, tem um sinal amarelo sim, porque se essa crise na Ásia e na Europa ultrapassar a final de abril, aí nós vamos começar a ter problemas. Mas até maio nós estamos tranquilos. A população todinha pode ficar tranquila, que não faltará medicamento no Brasil.